Se prepara, Sarlo! Alô, 03 da rua Davi Oliveira! Show! Lá vem a boana, vem o Dr. Vem, representando o Mauro! E aí, friga o boi em algo branco! Lá no protetor, passa a volta, chama na direita! Zero! Já não volta mais! O cavalo ali, o boi saiu aqui, pessoal! Vai devagarzinho, põe o do lado para o outro lado! Olha, tudo aqui, manda meu olho! Olha, o berrão tá aí, lá vem, o boi passar, vê o moto! Falou da rua, hein! Olha, o cavalo, põe ele que a pessoa, o boi pulou! Olha, galerinha, tira o cavalo lá para o canto! Sai do mesmo, coiquinho! Vai, vai, deixa descer! Vai lá, cavalo! Alô, salve o moto, vem, salve o moto, vem na porta do protetor para fazer valer, garoto! Ele vai, chama na canhota! Vou resistir, vai embora! Zero! Alô, Felipe! Alô, Elton Badalo! Alô, Felipe! Vai lá, vem, tá ainda, vem, olha só! Vem a dobranca da peixa, vai, vai, vai na porta do protetor! Vem pra fazer valer, garoto! Ele vai, chama na canhota! Foi resistiu e foi embora! Zero! Olha lá, olha lá, bora pra descer Bora, vem Filipe Vai na ponta do Protetor, é pra fazer valer, garoto, chama na direita Vem Ourinho, vem Cavalo de Ouro Imaculado, é Rogério de Ouro Vai na ponta do Protetor Bibi, se prepara, chama na canhaça Ô moleque vaqueiro, show Bora, boia, boia, sentindo ao contrário, vai no boia Trabalho difícil, vou toa, dupla Aí, tem que boia, pega retorno Vai se preparando também do vaqueiro, se prepara também na três, alô da vinha, alô Thales Vai na ponta doerto Compensou do seu concito Do bom Camo Vai na ponta do segundo Três Bora, bora a bascoteira e manda voo e pega descendo que subindo é contra a mão, Alostávio Mota E prepara também na doze, Alô Tales, Alô Davi Alôme do Vaqueiro Ae o teu boi, a parte maria pequena, bora no doze Vai lá, pro trás, pro trás, pro trás, pro trás, vai lá, pro trás agora Ae, deixa descer, deixa descer Deixa o boi, pode deixar o boi, pode deixar o boi Pro trás, aí Pro trás, pro trás, pra trás, pra trás, pra trás, a última chance Deixa o boi descer, depois o boi descer Deixa o boi, deixa o boi, pode deixar o boi Bola, Zay, bola, Zay, piche no puto aqui, manda voo e manda voo e manda voo e manda voo e vem voo e Vai lá, Taz, agora, pro trás agora Pro trás, pro trás, pro trás, pro trás, Tales Vai lá, vai lá, é agora, tem que descer agora, vai lá, tem que descer, duas vezes já Bora, é agora Agora, vem da região, vem da região, vem da rua, vai na rua, vai na rua, vem da rua, tem que descer e tem que descer, chama na canhota Bora, gente, olha aqui agora, vamos da boa Agora, vem da região, fala do Marcelo E em seguida cadê o Elton? Olha lá aí, ó Olha lá, olha agora Tem que adercer agora, viu? Apromo com a rádio, hein? Olha lá, olha lá Isso, tem que adercer agora Vai, 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 vai Vai na ponta, vai, vai, vai Ele passa a volta, é pra fazer Vai, 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 vai Vai embora Espera Por trás, por trás, por trás Olha lá, por trás Segura, viu? Segura, olha aí, segura Segura aí, ó Vamos, vai Agora, Vitelei, vem lá do companheiro em seguida Cadê o Marcelo? Cadê o Rafael? O Marcelo se prepara também no céu Alô, Elton, Badalo Alô, Ságio, Mota Alô, Jinho, Mena Alô, Tentão, Jaca Agora, Vitelei Alô, Jinho, Mena Alô, Jinho, Mena Regressa Cadê o Marcelo? Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Logo em seguida Se prepara também, Alô, Ságio Lá, vem boi na Pijabé, 14 de tele, vem aí, meu companheiro Ele vai na porta do protetor, passa a volta, chama na direita O boizinho justi, vai embora O que era? O Marcelo, se deparca do jateiro Alô, Cida, pede Alô, Marcelo Alô, o senhor, já vem aqui Alô, Marcelo Alô, Marcelo Obrigado.